Doutora Vanessa, a gente tem observado todas as semanas um aumento crescente de alunos que têm aderido ao teu método, aos teus conteúdos, pessoas vindo muito felizes, muito satisfeitas, dando um feedback muito positivo. A que você atribui esse sucesso, esse aumento de pessoas cada vez mais interessadas nessa difusão de conteúdo orto-molecular? Então, eu fico muito feliz em falar sobre isso, até porque quando eu me propus a criar os cursos, eu tinha a ideia de fazer um curso do jeito que eu gostaria de ter encontrado, com aquela linha de raciocínio que levasse você para a atitude clínica, que você saísse do curso e pudesse dizer assim, nossa, amanhã eu vou chegar no consultório, vou sentar e vou fazer isso com o meu paciente, vou seguir essa linha de raciocínio. E é difícil a gente encontrar, a gente até encontra bons professores, mas não encontra tudo, é difícil encontrar tudo num curso só. Muitas vezes tem que fazer dois, três cursos de um assunto para poder juntar e criar essa ferramenta ou criar uma forma de atender. Então, eu fiz os cursos que eu faço, eu tenho essa ideia de criar uma linha de raciocínio, começando com a explicação da fisiopatologia da doença, da bioquímica da doença, quais são as alterações que acontecem. E aí eu sigo para quais são os exames que são capazes de detectar essas alterações, quais são as perguntas que eu faço, quais são os sinais e sintomas clínicos que essas alterações provocam, para que eu possa colher, então, fazer a coleta dos dados de forma adequada e que eu saiba, então, em seguida interpretar essas informações que o paciente vai me passar, que eu saiba interpretar de forma adequada os exames, porque não adianta eu solicitar exames laboratoriais ou qualquer tipo de exame e eu não saiba depois interpretar de uma forma adequada. Saber identificar, principalmente, quais são os níveis ótimos, que muitas vezes a gente fica olhando só os valores de referência, não sabe qual é o valor ótimo, quando que eu começo a tratar, quando que eu devo repor, quando que eu devo me preocupar. Então, eu penso nisso, em seguida eu trago quais são as estratégias, quais são os ativos que existem para tratar aqueles problemas e, principalmente, vou separando em categorias, vou montando algumas fórmulas e dando alguns exemplos de como você colocar o tratamento. Então, eu acho que a diferença, além de um ótimo conteúdo, de um conteúdo extraído de vários cursos, de uma série de casos clínicos já estudados, de um tempo de consultório, de mais de dois anos de atuação, que essa bagagem me traz também caminhos, me traz dicas que eu posso trazer, posso passar para esses alunos, procuro trazer para o curso, deixar ele altamente utilizável, acho que é fundamental isso, porque não adianta você comprar um curso que depois você vai ter que remendar ou vai ter que ainda sentar na frente do teu computador e criar ferramentas. Então, é essa a ideia, trazer um curso pronto para ser utilizado no dia a dia. É o que importa, né, doutora, que a pessoa possa realmente pôr em prática, que ela faça um investimento, mas que ela possa depois ter o retorno desse investimento. O que você atribui a essa tua visão mais pragmática? Você atribui isso aos teus anos de farmácia clínica? Você acha que tem um papel importante? A forma como você aprendeu a conhecer os processos? Esse é o teu diferencial para depois colocar isso dentro da orto-molecular? Exatamente. O diferencial são anos de, como professora, né, criando estratégias para o aprendizado, tentando mostrar para o aluno como utilizar um conteúdo, porque não existe coisa pior para um professor do que ele tentar passar um conceito, ensinar alguma coisa, mostrar um conteúdo que esse aluno não consiga enxergar, qual a finalidade de ele ter que aprender isso. Então, a gente trabalha, eu trabalho demais essa ideia de mostrar para eles sempre, independente de qual assunto, qual matéria, qual é a aplicabilidade daquilo na vida diária, na rotina, na profissão. Então, todos esses mais de dez anos como professora, criando aulas que sejam aplicáveis, né, acho que todo professor que está me ouvindo entende isso, e os alunos também, porque a gente cansa de fazer um curso e terminar no final do curso, fazer um balanço do que foi visto, e pensar, nossa, vi muita coisa aqui, mas não tenho nenhuma estratégia na minha mão para chegar amanhã e aplicar no meu consultório. Eu já fiz cursos assim, com professores excelentes, né, não criticando o conhecimento que o professor tem, mas que o curso, no fim, ele ficou com muita bagagem, foi falado muita coisa lá, só que no final eu não tinha uma ferramenta na minha mão por causa da didática, entende? Então, tem que existir a preocupação com a didática, não é só ter conteúdo, é saber transmitir esse conteúdo e colocar isso numa ordem de raciocínio que faça sentido, e que a pessoa possa realmente aplicar no consultório. Como eu sou muito pragmática, eu faço cursos para poder atender meus pacientes, eu não faço curso só para dar aula, então você percebe a diferença de um professor que é só professor, e a diferença de um professor que trabalha dentro da clínica, que senta e atende paciente, que faz tratamento, que está atuando dentro da área, é completamente diferente. Eu vou aos cursos, vou aos congressos, eu sei reconhecer quais são os professores que realmente atendem paciente. Eu já, nos primeiros 15 minutos, eu já sei quem são eles, porque você vê a diferença nas dicas, na maneira de passar o conteúdo, porque a gente tem muito uma visão de sair dali carregando uma estratégia de tratamento, e não só mais um conhecimento que eu vou agregar na minha mente, na minha vida, né? Eu quero estratégia para aplicabilidade. E com certeza uma missão muito bonita, transcrever isso, essa simbiose, porque a gente sabe que tem dois universos muito distantes, né? De um lado você vê umas pessoas com muito conteúdo, muita teoria que parecem inalcançáveis para o profissional de saúde de hoje, e de outro lado você percebe pessoas com uma certa superficialidade, que não tem um conteúdo profundo, não tem um conteúdo relevante. Quer deixar um convite para as pessoas que estão nos ouvindo? Com certeza, então eu convido vocês a assistirem minhas aulas, tenho aulas gratuitas disponíveis aí no YouTube, nas mídias, tenho meu blog, que você também pode acessar, e eu tenho alguns cursos que gradativamente tenho apresentado, e os alunos que participam têm me dado um feedback muito bom, muito interessante. Constantemente eu procuro melhorar isso, trazendo aquele raciocínio que eu falei para vocês, né? Como eu gostaria de encontrar um conteúdo, e pensando na aplicabilidade clínica sempre. Tenho certeza que alguma coisa de bom vocês vão levar dos conteúdos que eu estou apresentando. Tchau, 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 tchau.